Se você queira fazer sua primeira venda como afiliado ou até mesmo se você queira aumentar suas vendas como afiliado eu vou mostrar na tela do meu computador como você pode fazer isso e também se você já ouviu alguma coisa de fazer uma magia aí na internet e fazer muitas vendas como afiliado eu também estarei falando pra você qual é essa magia que muitos falam pela internet Bom, vamos lá então, vou mostrar aqui na tela do meu computador como você fazer sua primeira venda como afiliado passo a passo e até mesmo se você quiser aumentar suas vendas, se você está iniciando no marketing digital e já fez algumas vendas, porém você quer aumentar ainda mais as suas vendas como afiliado Bom, na tela do meu computador aqui, eu estou mostrando aqui essa parte aqui de uma videoaula um pouco mais montada, um pouco mais estruturada e eu vou mostrar pra você algumas coisas, tá? pra te ensinar passo a passo de como você fazer sua primeira venda como afiliado, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra você, muitas pessoas me procuram e falam exatamente a mesma coisa que isso não funciona e é mentira, né? Não só a maioria, são algumas partes aí de pessoas aí que falam isso porque muitas pessoas apenas criam a conta na Hotmart, na Monetize e na Idus e depois falam que isso não funciona Na verdade, a Hotmart e a Monetize e na Idus é uma ferramenta que é utilizada pra vender produtos Então assim, apenas você criar uma conta na Hotmart, na Monetize e na Idus não vai te gerar vendas como afiliado, tá? Então fique bem claro isso, se você é uma dessas pessoas aí que pensa que é só fazer um cadastro na Hotmart, na Monetize e na Idus que vai começar já a vender, ganhar dinheiro pela internet e algo do tipo não é dessa forma, tá? Então eu quero deixar bem claro isso pra algumas pessoas que vêm comentando meus vídeos vem conversar comigo no WhatsApp Ah, Diogo, eu fiz de tudo e tal fiz o cadastro na Hotmart e na Monetize, mas não tô conseguindo vender aí eu pergunto pra ela, né? Tá, o que você fez? Não, só fiz o cadastro só, eu não tô conseguindo vender Então isso também não funciona, tá pessoal? Isso realmente é algo assim sem lógica, né? De começar como afiliado, então por isso não tem resultados Então daí, se você não for essa pessoa, dessa parte de grupos aí que só fez o cadastro na plataforma, então eu separei que você seja essas pessoas que os resultados dependem exclusivamente de você, tá? Nesse caso, desculpa aí pessoal, tô meio gripado mas eu tô aqui fazendo essa videoaula pra você, top, tá? Na verdade, os resultados que as pessoas pensam que vai dar resultado pra ela que seriam cursos, dicas no YouTube, plataformas, que no caso que eu falei aqui da Hotmart Monetize Eduz, eles são apenas ferramentas que são utilizadas, tá? Que vão auxiliar você fazer vendas pela internet Não tem como você apenas confiar nas ferramentas que vai fazer vendas pra você Claro, eles ajudam muito pra escalar, pra aumentar suas vendas como afiliado Mas os resultados dependem exclusivamente de você, tá? Não tem como você ter resultado se você não colocar em prática Não adianta você ter o melhor curso em mãos e não colocar em prática Isso é algo assim, sem lógica, né? Então, se você é uma dessas pessoas que realmente teve um curso, comprou um curso Ou procura realmente dicas na internet e tenta colocar um pouco em prática Os resultados dependem exclusivamente de você, tá? Então, não tem como também deixar de falar isso, deixar de lado, tá? Então, os resultados dependem do quanto que você vai se esforçar pra colocar em prática tudo que eu estou ensinando aqui, tá? Então, fica até o final desse vídeo aí pra você aprender passo a passo de como você fazer isso, tá? E eu falei no começo do vídeo sobre a magia, tal Fica até o final desse vídeo que eu estarei falando sobre isso também, tá? Bom, então, como começar e qual nicho escolher? Eu coloquei aqui esse ponto aqui, ó Começar em um nicho que goste, tá? Você tem que começar em um nicho que você gosta Por exemplo, eu, na minha opinião, assim Eu gosto muito do nicho de ganhar dinheiro, tá? Então, o que eu irei falar? Sobre negócios, carreira, juros No caso de investimento, que é no caso de finanças Eu falo mais sobre isso aqui, ó Sobre negócios, né? Mas, na verdade, é um outro tópico de ganhar dinheiro pela internet, tá? Então, isso daí seria algo muito interessante pra mim, no caso, né? É claro, muitas pessoas vão começar aí No começo de marketing digital Não tem resultados algum Eu comecei sendo resultado, tá? Mas eu tive uma estratégia pra começar Por exemplo, eu comecei a criar conteúdo de qualidade, né? Que também irei falar isso aqui no vídeo Mas, o que eu comecei a falar? Falar sobre conteúdos, de como ela começar Dar seus primeiros passos na internet, né? E tudo mais Só que não tem só esse nicho Existe diversos nichos pra vocês trabalhar, ó Relacionamento Relacionamento, você pode falar sobre namoro Conquistar uma pessoa Ou reconquistar um ex-namorado Como ter um bom namoro Você pode falar sobre casamentos Falar sobre problemas conjugais Reconquistar o seu ex-noivo, né? Ex-cônjuge, né? Como ter um bom casamento Você pode falar sobre esses assuntos Dentro da parte de relacionamento Dentro do nicho de relacionamento Outra coisa, você pode falar sobre beleza e moda Moda masculina Que, no caso, como se vestir bem Ou moda feminina também Como se vestir bem Se você é uma mulher Que dá dicas, né? Gosta de falar sobre beleza e moda Ou também, que tá muito em alta É falar sobre maquiagem, tá? Fazer, é... Aquela... Gravar o seu rosto aqui Fazendo aquelas maquiagens no rosto também E depois, é claro, né? Depois eu vou falar como você faz isso Pra você vender como afiliado Que será um pouquinho mais na frente aí Então fica até o final desse vídeo E acompanha até o final, tá? Pra você não perder nada Bom, outra coisa é você falar sobre emagrecimento De certa forma, o emagrecimento é um nicho muito concorrido, tá? É... É complicado você falar Já apenas de emagrecer Você tem que especificar Você tem que nichar um pouco mais O que é nichar? Você, por exemplo Você fala dentro do nicho de emagrecimento Você pode falar sobre fitness Receitas fitness Academia, né? Musculação Ganhar massa, né? Muscular Então você tem que nichar um pouco mais Se você quiser nichar mais ainda Você pode falar sobre a parte fitness Por exemplo, crossfit para mamães Algo bem específico mesmo Se você é uma mamãe E tá dentro dessa área aí também É melhor Porque daí você tem dores Que ela também sente, né? Você pode falar coisas Que a pessoa passa dificuldades E você pode dar dicas sobre isso, né? Então é muito importante essa parte também Outra coisa Tecnologia Você pode falar unboxing, tá? Celulares Sites chineses para se afiliar também No caso que eles dão normalmente A 6 a 8% aí Então tem muita coisa para você falar Tem a GearBash A Banggood AliExpress Para você virar afiliado deles, né? São bem legais mesmo Software e aplicativos Se você é técnico de TI Você pode criar um conteúdo Explicando, sei lá Vamos falar aí Planilhas Sei lá Você sabe montar uma planilha aí Também você pode explicar A pessoa Que entra nessa parte De tutorials Excel Eu ouvi falar Uma história aí Que um cara Ele deu uma Uma videoaula aí, né? Sobre planilhas, né? No YouTube E ele tá milionário, tá? Ele explicou Como fazer Muitas coisas aí Na internet Com Excel, né? Não sei se é controle de estoque Ou algo do tipo O cara explicou muita coisa E tá ganhando Rio de dinheiro, tá? E também, ó Por exemplo Se você quer falar sobre TCC Eu particularmente Por exemplo Eu sou um cara que Eu fui graduado em Direito, tá? Eu fiz graduação Eu sou bacharel em Direito E no meu TCC Eu tirei 10 E eu poderia usar isso Como fonte de Ganhar dinheiro Pra mim, tá? E claro Futuramente Eu tirei fazer mesmo Eu vou fazer um canal Eu vou fazer um canal lá Falar sobre TCC Como eu tirei 10 Como fazer isso Eu estarei fazendo Conteúdos pra explicar A pessoa Como fazer um artigo vencedor Então É uma coisa Bem legal mesmo Eu só não fiz agora Porque eu estou Focado em outros projetos Projetos futuros aí Que irei trazer Eu falei já Alguns vídeos aí atrás Se você quiser ver Dá uma olhada Nos vídeos atrás também Dos meus projetos aí Que estarei colocando em prática Mas Você pode fazer isso, tá? E também Edição de vídeos Você pode explicar A pessoa Como ela editar Os vídeos dela Como que ela Pode fazer Vídeos, tutorial Ou algo do tipo Então é bem legal também Então Outra coisa também Fotografia Se você é um Profissional de fotografia Ou gosta de fotografia E você Compre uma câmera Porque eu acho que é o início Precisa ser Aquelas câmeras Muito caras Por exemplo Você pode falar sobre Newborn Casamento Moda Dicas de como Regular a câmera Edição de fotos E indicar cursos Você pode fazer isso Você pode indicar Cursos de fotografia Eu sou um cara que Eu sou admirador Da fotografia E eu poderia criar Um canal Ensinando as pessoas Como ela configura Sua câmera De uma forma Bem básica Mesmo Uma coisa Dando dicas mesmo Isso dá muito certo Você acha que Nossa Eu não tenho nenhum conhecimento Eu estou começando Mas se você Explica de uma forma Diferenciada De uma forma bem simples E que agregue valor Para a vida da pessoa Você vai conseguir vender Como afiliado Porque a pessoa fala Cara, esse cara me ensinou Essa pessoa me ensinou Então eu vou comprar O curso com ele Então é dessa forma Que você pode fazer Outra coisa É você entrar Para falar no nicho Para falar no nicho De animais Cuidar em apartamentos Por exemplo Eu tenho um cachorrinho Aqui no apartamento E muitas pessoas Querem saber Como é criar um animal No apartamento Como alimentar Esse animal No apartamento Como fazer a limpeza dele E sei lá As necessidades dele Dentro da casa Como fica Você pode dar Essas dicas E depois você indica Um curso de treinamento Se por exemplo Tem pessoas aí Com Sei lá Calopsita Pessoas que querem Criar uma calopsita Não sabem Daí você pode explicar isso Os cuidados dele Alimentação Limpeza Isso é bem legal também Ou você fala Sobre idiomas Inglês Espanhol Francês Se você domina Alguma língua Você pode estar Explicando a pessoa Dar umas dicas Para ela poder Começar a falar Inglês Ou algo do tipo Então Como eu falei Para você Os resultados Dependem exclusivamente De você Não depende Apenas de cursos Bom Não funciona E é mentira também Que já falei Para vocês Deu uma bagunçada aqui Mas Bom Agora eu vou falar Sobre a estrutura A estrutura Como funciona Para você começar A trabalhar Com marketing De afiliados Eu sei que está Um pouquinho grande Pessoal É uma aula Um pouquinho grande E eu estarei Claro Não esqueci Eu vou falar Sobre aquela magia Que eu falei No início Que muitos aí Falam no marketing Digital Que vende muito Milhares de reais Eu também vendo muito Estarei compartilhando Com você Qual é essa magia Que acontece No marketing De afiliados Bom Como você pode Montar sua estrutura No marketing digital Primeira coisa Canal no youtube Essa é uma das melhores Formas Na minha opinião Para você ganhar Dinheiro pela internet Hoje Atualmente Eu não sei Quando você está Vendo esse vídeo Mas atualmente Você pode criar Vídeos Sendo autoridade Ou árbitro Autoridade É igual Por exemplo Eu aqui Estou parecendo Na tela Aqui Na câmera Explicando Para vocês Como você Ganha dinheiro Pela internet Como você pode Ganhar dinheiro Pela internet Trabalhando pela internet Como afiliado Ou árbitro No caso Por exemplo Aqui está A minha imagem Da câmera Eu poderia gravar Só essa videoaula Sem a minha imagem Aparecendo E eu poderia Ser um árbitro Existe árbitro Que é no caso Que ele não aparece Na câmera E também tem um investidor Que seria Trabalhar pagando Para tráfego Ganhar dinheiro Pagando ali No facebook Ganhando aí Dinheiros E pagando Investindo dinheiro Na verdade Que seria Árbitro investidor Bom Outra coisa também Muitos Teve a onda Do blog Muitas pessoas Ganharam muito dinheiro Com artigos Colocando artigo Para ensinar Existem blogs Na internet Que ganham muito dinheiro Realmente Porque ele já posicionou Lá Tem muitas pessoas Que ganham dinheiro Com isso Por exemplo Ela coloca uma caixa De captura Lá em cima Vende através Dos seus artigos Também Coloca lá Dentro das palavras Chaves Banner atualmente Não funciona muito Mas pode ser Que ocorra também Vendas com banner Então no caso Por exemplo Existe também Dentro do blog Se a pessoa Tem aquela caixinha Do Google Ads Que aparecem Umas propagandas Então também A pessoa ganha Com a monetização Do seu blog E também tem A monetização Do canal No YouTube Existem muitas visualizações Mas para você Ganhar dinheiro Como afiliado Você não precisa Focar muito nisso Isso seria Mais ou menos Um complemento Digamos assim Do seu negócio Bom Outra coisa Também É a fanpage Você pode criar Alguns artigos Vídeos virais Isso aqui está Muito em moda Que é a página Monetizada Já falei aqui No meu canal Também Muitas vezes A página monetizada Você pode ganhar dinheiro Com vídeos virais A pessoa Vê o seu vídeo E você tem Um retorno financeiro Com isso Isso também Ganha muito mais Que o YouTube Em questões De porcentagem De visualizações Porque o YouTube Ele ganha dinheiro Também Mas por exemplo O YouTube Não que seja Ele dá 1% 1% Da visualização O Facebook Ele dá 5% Digamos assim É uma diferença Bem legal também Para quem quer focar Para ganhar dinheiro Com vídeos virais Na internet Com o Facebook Bom Você pode utilizar A sua fanpage Você viralizar O seu vídeo De afiliado E você ganhar dinheiro Como afiliado Atualmente O Facebook Ele está um pouquinho Chato Eu não oriento Muitas pessoas A iniciar Com o Facebook Porque vai ser bloqueado E ela vai acabar Pensando que isso Não dá certo Isso aqui É na verdade Um complemento Do seu negócio Chamar para clicar No botão Da página de vendas Lá Na sua página Na fanpage Lá tem um botão Lá em cima Ou você coloca Também Um botão Lá em cima Também Para a pessoa Puxar Baixar O seu ebook Isso é muito importante Isso é uma forma De digamos Burlar O robô Do Facebook Porque o robô Ele consegue ler O conteúdo Que abre Na página Mas ele não consegue Ler o conteúdo Dentro do ebook Isso é uma forma De você Digamos Burlar o Facebook Porque a pessoa Ela vai baixar Vai fazer o download No computador dela E vai abrir No computador dela O conteúdo Que está dentro Do ebook Então o Facebook Não consegue ler Isso no seu computador Ainda Não sei Mas enfim Tem o Instagram Também O Instagram Você pode colocar As imagens Dando dicas Ou fazendo uma CTA Você coloca Uma imagem Lá Chama ativa A pessoa clica No botão Lá na bio Você pode fazer Imagens motivacionais Também Muitas pessoas Gostam disso Como fica rico Tem muitos Instagram Fazendo isso E ganhando muito Dinheiro com isso Também Porque eles Criam tráfego E levam lá No link De afiliado deles E como eu disse Fazer um CTA No link da bio Tanto na descrição Da imagem E também na imagem Você coloca lá Clica no No link Na bio Que você pode estar Sabendo um pouco Mais sobre isso E colocando Sobre outras mídias No caso Você faz um link Na bio E ele acaba Reencaminhando Redirecionando Para outras mídias Você pode falar Para a pessoa Fazer download Você pode Redirecionar ela Para o seu canal No YouTube Na sua fanpage No seu blog Então depende Do que você queira Outra coisa Você tem que fazer Muito simples Isso é algo Que as pessoas Não focam muito nisso Ela pensa que É algo Muito complexo Fazer coisa Na internet Eu particularmente Eu gosto de coisas Muito simples Quando eu procuro Um tutorial Na internet É algo simples Algo rápido E bem direto Mesmo do que A pessoa Tem que fazer Então é algo Que eu procuro Isso na internet E eu cheguei agora Aqui na parte Da magia Da mágica Que muitos falam Na internet Nossa tem uma mágica Que acontece No marketing De afiliados E vou mostrar Para você Não é algo Assim que vocês Vão achar Nossa realmente Isso é Na verdade Algo simples Galera A magia Do negócios Online Na parte De marketing De afiliados É você Criar tráfego Para o seu negócio Isso é O segredo Que muitos Você pode até Ter visto Na internet Mas que muitos Não batem Muito em cima Disso Por que? Porque assim É o seguinte Você existe Diversas fontes De tráfego Youtube Instagram Blog E-mail Marketing Facebook Ads Google Ads Nessas duas Últimas Tráfego Pago Tráfego Eu sempre falo Galera É o oxigênio Do seu negócio Não tem como Você ter resultados Sem você ter tráfego E Sem pessoas Por exemplo Sem ter pessoas Acessando Suas estruturas Os seus links De afiliado Você não vai vender Esse é O grande segredo Que você tem que fazer Quando eu comecei A entender isso Quando eu comecei A falar Poxa Eu tenho que ter pessoas Acessando o meu link De afiliado Eu comecei a ter vendas Né Então Isso é Algo tão simples Mas que nem Todo mundo Pensa nisso Eu Eu não pensava nisso Sinceramente Quando eu comecei A trabalhar com um afiliado Eu falei Cara Como que eles fazem isso E tal E quando eu comecei A descobrir Que é o tráfego Que faz vendas No seu negócio É isso galera É isso que faz venda Entendeu Então essa é a magia Do marketing digital Se você não está surpreso É porque realmente É muito simples É muito simples É isso mesmo Que eu estou falando Para você É o tráfego Você tem que criar Isso é claro Dentro de todas Outras coisas Que eu falei Na parte de trás Anteriores Você tem que Colocar tráfego Em cima de tudo isso Que eu falei Entendeu Isso é a magia Você começar Mais do que mostrar Conteúdios Aqui para você E a minha intenção Não é isso Eu vejo muitas pessoas Mostrando resultados Na internet E eu falo Cara Como isso é Influenciável Muitas vezes Eu poderia estar Burlando A tela do meu computador E a pessoa E a pessoa Pense que Eu poderia estar Ganhando milhares De reais Pela internet Então isso é muito Perigoso Eu conheço Muitos afiliados Profissionais Entre aspas Que faz isso Eles burlam A página Da Monetize Ou da Hotmart Para mostrar Resultados E falar que está Ganhando milhares De reais Pela internet Então tome Muito cuidado Isso é um alerta Que eu quero Deixar para você Então Então você fala Tá Diogo Eu quero saber Como você vende Como começar a vender Galera Aqui você pode Vender através De vídeo Ensinando Para agregar Valor E mais CTA É igual resultado Por exemplo Aqui ó Estou fazendo vídeo Aqui Depois eu estou Ensinando você Algo Top mesmo Como você vender Como afiliado Pela internet E depois você Faz uma CTA Você fala Para clicar No link Na descrição Isso é básico Dos vídeos Na internet Claro Que você tem Que fazer Um conteúdo Top Você tem Que fazer Um conteúdo Que agregue Valor Na vida Da pessoa E também Você pode Criar Um ebook Um ebook Que tem Muito valor Conteúdos De valor Dentro dele E depois No final Do ebook Você coloca Um botão Igual Isso aqui A pessoa Fala assim Você cria Lá no final Do ebook E fala assim Eu quero ganhar Dinheiro de internet Clica no botão Abaixo E depois Coloca aqui Eu quero A pessoa Vai lá E clica No botão No final Antigamente Dava muito Certo Isso Hoje Hoje Só que Antes Quando Essa técnica Não era Conhecida Muitas pessoas Compravam Muito Com o ebook Vendiam Muito Com o ebook Eu hoje Atualmente Vendo Muito Ebook Um dos meus Produtos Que eu vende Pela internet É um ebook E vende Milhares De reais Desse ebook Então São coisas Que Funcionam Ainda Só que É claro Você tem Que aplicar De uma Certa Forma Você tem Que criar Uma estratégia Em cima Disso Principalmente Conteúdo De valor Que agregue Valor Na vida Dessas pessoas E ela Possa Ser Agradecida Com você Você cria Esse gatilho Mental De reciprocidade E ela quer Comprar com você Porque você Ajudou ela E também Existem produtos Físicos O que você pode Vender Com produtos Físicos Por exemplo Existem muitas Cápsulas De emagrecimento De potência Sexual Então Você pode Estar vendendo Cápsulas Na monetize Como afiliado Você cria Vídeos Ou ebook Na internet E você Vende Essa cápsula Isso é muito Importante Você entender Toda essa Essa questão Esse ensinamento De como vender Pela internet Antes do que eu Falei isso Aqui Se você ainda Não entendeu Muito bem Volte o vídeo Veja tudo Que eu falei Antes Para você Entender Como você Começa A vender Pela internet Entendeu Então É dessa Forma Também Bom Já falei Aqui sobre A magia E Também De presentes De bônus Por exemplo Se você Fez uma Videoaula Você pode Dar um ebook Para a pessoa Falar Lembra do CTA O link Na descrição Então Você pode Falar Eu deixei Um ebook Para você Na descrição Você pode Usar Um ebook Do próprio Produtor Que ele Deixa Lá Se você Usar Hotmart Tem o Links Alternativos Que entra Lá Nos links Do Seus links De afiliado Dentro Do produto Lá Tem a Parte Que é Links Alternativos Que lá O produtor Se é Um produtor Bom É uma Dica Também Que eu Deixo Para vocês Não se Afilir Galera Em Produtos Que a Pessoa Só faz A página De vendas Não Cria Ferramentas Para o Afiliado Ganhar Dinheiro Então Por exemplo Tem gente Que cria Um produto Tem produtores Muitos produtores Que eu Vejo Apenas Cria Uma página De vendas Mas Não cria Ebook Não cria Página De captura E-mails Sequência De e-mails Para os seus Afiliados Para vender Para eles Também Então O afiliado Tem a Função De criar Tráfego Para o Produtor E o Produtor Tem a Função De vender Isso Que é Uma grande Vantagem De trabalhar Como afiliado Você apenas Cria Tráfego No seu Link De afiliado E o Produtor Ele cria A parte De vendas Então O afiliado Não tem A preocupação De vender Ele tem A preocupação De criar Tráfego No link Dele Então Se um Produtor Não tem Ferramentas Para vender Para as Pessoas Como você Afiliado Vai confiar Em levar Tráfego Para ele Entendeu Você vai fazer Todo o seu Trabalho De tráfego E o Produtor Não faz O seu Trabalho De vendedor Complicado Isso Eu não Me afilio Em produtos Que não Tenha Isso Eu deixo Bem claro Isso Galera Porque Como Como Eu vou Trabalhar Para Produtor Que não Me ajuda A vender E também Tem aquela Aquela parte Também De Comissões Se você É um bom Vendedor De um Produto Eu acho Que o Produtor Tem que Também Dar Um certo Bônus Por exemplo Você vendeu Mil reais Do produto Dele Ele pode Te dar Também Um bônus Para você Ele pode Te dar Sei lá Se você Fez mil Vendas Do produto Dele Que custa Sei lá 200 reais Poxa Mil Vezes 200 reais Dá muito Dinheiro Ele poderia Te dar Um celular Poderia Te dar Uma cadeira Sei lá Alguma Alguma coisa Galera Ele tem Que dar Esses bônus Se o produtor Não liga Para você Por que você Vai ligar Para ele Entendeu Então eu deixo Esse Parêntese Para vocês Pensarem Procure Produtos Que ajude A filiada A vender Porque você Vai ver Como faz A diferença Não precisa Ficar pensando Em criar Ebook Você Apenas Compartilha O ebook Do produtor Essa é Uma grande Dica Para você Bom Outra coisa Video aula Passo a passo Você pode Criar Esse bônus Para a pessoa Ensinando A pessoa A fazer Isso Você Ensina A pessoa A fazer Alguma coisa Com esse Bônus Porque a pessoa Vai ver O seu vídeo E ela vai Querer Ter acesso A essa Video aula Passo a passo Então ela vai Acabar Clicando No seu link Para ganhar Essa video aula Passo a passo Se ela comprar Com seu link De afiliado Ela vai ganhar Essa video aula Ou ebook E também Ou uma mini consultoria Que você pode tirar Uma dúvida dela Seja ela Com ganhar dinheiro Para a internet Ou emagrecer Fotografia Como falei lá em cima Depende do nicho Que você trabalhar Então Sempre dê presente E bônus Isso é algo Que as pessoas Gostam muito Você tem que ir além Do que elas esperam De você Isso é uma dica Muito forte Para você Também Você tem que ir além Eu vejo Que muitos afiliados Que fazem Diferença No mercado Eles dão Presentes E bônus Para as pessoas Eles vão Além do básico Eles vão Além do básico Então Galera Eu vou falar Para você É uma grande Oportunidade Para vocês Você que ficou Até o final Desse vídeo É uma grande Oportunidade Que eu estarei Mostrando para você Hoje O treinamento Fórmula Negócio Online No dia Dos pais Está com R$150 De desconto Ele é vendido Por R$497 Se eu não me engano Ele está vendendo Por R$347 Eu sei que Para muitos São muito caros O Diogo Está muito caro Para mim R$300 e pouco Galera Hoje Faz dois anos Na verdade Faz mais de dois anos Que eu comecei A trabalhar Como afiliado Pela internet Na época Não tinha dinheiro Mas eu juntei E comprei O treinamento Mas eu comprei Por R$497 Comprei caro Comprei na verdade Sim Caro no caso Naquele valor Só que hoje Você vai ter R$150 de desconto Galera Atualmente Esse valor De R$497 Que eu achava caro Naquela época Hoje foi um investimento Para mim Esse R$497 Não chega nem Nossa Não chega nem Aos pés Do que eu ganho Pela internet Eu vou mostrar aqui Galera Para vocês Na Hotmart Vou mostrar aqui Na tela do computador Para você Vou fazer o login Galera Vou mostrar para você Aqui Nesse canto As minhas conquistas Comissão Champion Essa comissão Champion É para quem Que fez Mais de 30 mil Vendas Galera Em 30 mil Reais Em vendas Isso aqui Não tem como Não tem como Falar para vocês Eu não tenho resultado Eu tenho resultado Sim galera Entendeu Muitas pessoas Falar sobre cliques Também Estou tendo muitos cliques Tal Eu tenho 338 cliques E a cada dia Aumenta esses cliques Porque eu crio Tráfego No meu negócio Não é mentira Que eu estou falando Para vocês Galera Então É dessa forma Que eu quero mostrar Para vocês Então se você Queira Vender como afiliado Crie tráfego Nos seus negócios Eu tenho resultados Como afiliado Então não é Qualquer coisa Que eu estou mostrando Para vocês Esse vídeo Não está tendo cortes Claro que eu fechei Eu ocultei Alguns resultados Para não deixar Influenciar Para vocês Mas sim pessoal Eu tenho resultados Como afiliado Então É algo assim Que você tem que acreditar Igual eu falei Lá no começo Não é apenas Simplesmente Você fazer um cadastro Na Hotmart Esperar fazer vendas E para te ajudar Sinceramente Galera Eu fiz Meus bônus São 17 bônus Que eu poderia vender Falsamente Por 400 reais É bônus Assim que Galera É 16 17 bônus 17 bônus Galera Vocês não estão Tendo noção Do que é isso Eu vou mostrar Para você Na tela do computador Aqui Quais são os meus bônus Esse aqui É um bônus Que eu deixei Para a galera Eu dou uns parabéns Para a galera Sobre isso Eu explico O que seria Isso aqui E ó São aulas Modo básico De marketing digital Eu sei que você vai ter Já o treinamento em mãos Vai ter também Essas aulas aqui Até muito melhores Também Mais os meus bônus Eu falo algumas coisas Um pouco mais Do que não fala Lá dentro Eu falo um pouco mais Respondo muitas perguntas Sobre isso também E também principalmente Se está saturado Se você Ah esse negócio aí Não está dando certo Porque já está saturado Eu falo para você Exatamente isso Tem também Essas aulas específicas De SEO Para o YouTube Galera Isso aqui Cara Isso aqui Só isso aqui Separado Eu poderia vender Facilmente Por 300 reais Facilmente Porque eu ensino Muitas técnicas No qual eu Eu aprendi Em outros cursos E eu coloquei Como bônus Para você Você vai ganhar Gratuitamente Se você Adquirir o treinamento Com o meu link Que eu vou deixar Aqui na descrição Mini vídeo aula Mostrando por dentro A minha estrutura De marketing digital Galera Isso aqui Poucos afiliados Fazem isso Isso aqui Poucos fazem isso Então Não tem como Você falar Você não tem Resultado Você não mostra O que você faz Eu mostro aqui Eu só mostro Para quem Que realmente Adquiriu o treinamento Porque eu vejo Que são pessoas Que vão levar a sério Isso Então por isso Que eu mostro isso Para a galera E também Baixo meus 5 ebooks Como bônus São 5 bônus 7 dicas infalíveis Para um canal de sucesso 10 dicas de marketing digital Um super bônus De cronograma De 30 dias Trabalhando como afiliado Galera Olha Isso aqui é um bônus Que Cara Você vai aprender Passo a passo Em 30 dias Dentro do mês Você pode fazer Todos os meses Isso Isso é algo Que é fenomenal Guia definitivo Para criar audiência Sólida Se você trabalha Com o youtube Você tem que saber disso Para você criar uma audiência Que fica no seu canal Tá E os meus 10 maiores erros No marketing digital Eu vou falar sobre isso também Tá Então Se você Quer trabalhar como afiliado Galera Essa é a grande oportunidade Não tem como Ó Você vai ganhar 17 bônus Tá Você vai ganhar 150 reais De desconto No curso aí Que é o meu primeiro curso De marketing digital Que eu fiz Que eu aprovo Hoje eu falo Que a faculdade De marketing digital Pode parcelar no cartão Você pode fazer uns bico aí Você junta o dinheiro Tá Se você tem o dinheiro aí Também guardado Você pode gastar Tá Eu não Não indico a galera Que Ah Eu vou tirar dinheiro Da mesa Da minha família Tal De comida Não galera Não quero falar Não quero dizer isso Tá Se você tem dinheiro guardado E é dinheiro que você Vai pagar a comida Da sua família Então nem gaste Tá Eu só quero aquelas pessoas Que tem dinheiro Que pode investir Tá Eu estou falando aqui Sobre investimentos Tá Então se você Quer investir Em um treinamento Que é top Tem muitas videoaulas E você queira ganhar Esses meus bônus também Então galera Essa é a grande oportunidade Você vai ganhar R$150 de desconto E meus bônus Fora também Os bônus do próprio curso Do Alex Vargas Ele tem mais de 250 aulas Mas também Tem outra parte também galera Que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Na tela do meu computador Ó galera Aqui eu vou mostrar Na tela do meu computador Que você ó Além do Fórmula Negócio Online Quando você adquirir Você ganha também O método resultado Essa aqui ó O método resultado Mais rápido da internet Para ganhar dinheiro Potencial para realizar vendas No mesmo dia Que começa o curso Galera Tipo assim Você vende 24 horas Digamos assim Tá? Que ele tá falando aqui No mesmo dia É 24 horas Tá? Copy Expert Galera Você não sabe A importância De copy Dentro dos seus negócios Quando comecei Dentro do marketing digital Além do tráfego Você tem que saber Como você faz uma copy Ou seja A copy É você persuadir a pessoa Em texto Em vídeo Você tem que saber Exatamente A copy Expert É o melhor treinamento De copywriting Da atualidade Direto ao ponto Só que funciona Para vender mais Absolutamente Completo Você vai ganhar Praticamente isso Também galera Além do treinamento Então Se você queira Realmente Dar o seu primeiro passo Como profissional Dentro do marketing digital Essa é a oportunidade Essa é uma promoção Do dia dos pais Tá? O Alex Vargas Eu não sei até quando Ele vai deixar Essa promoção Válida Tá? É hoje que eu tô subindo Esse vídeo Né? Se você tá assistindo Hoje esse vídeo Quer dizer que Você está Em frente a uma grande Oportunidade da sua vida Tá? Eu fiz esse investimento E eu gostaria Que você fizesse também Tá? E como bônus Estarei dando Meus 17 bônus Ah Diogo Só tem 16 bônus Lá dentro Sim O outro bônus Seria O grupo do facebook Tá? Eu tenho um grupo No facebook No qual as pessoas Vão compartilhar Ideias Dentro desse Desse meu grupo Que eu também Estarei trazendo Outras vídeo aulas Que também Vai dar mais Conteúdos Para vocês Para vocês estarem Consumindo Digamos assim Dentro desse grupo Existe vídeo aulas Também que estarei Criando para vocês Para que vocês Possam aprender Mais ainda Como vender Como afiliado Tá? São técnicas Que no caso Eu não coloco No meu canal No youtube Em aberto Mas sim Eu ensino as pessoas A vender Como afiliado Um pouco mais complexo Tá? Porque não tem como Ensinar no vídeo No youtube Porque eu poderia Estar vendendo Esse vídeo também Mas também São algo que As pessoas Não vão ter paciência Tá? Só aquelas pessoas Que realmente Estão interessadas A ganhar dinheiro Para a internet E estão interessadas A dar o seu primeiro passo Como profissional Como você hoje Se você chegou Até o final desse vídeo Quer dizer que você Está interessado Em ganhar dinheiro Para a internet De uma forma profissional Tá? Bom galera Eu acho que eu falei Bastante aqui Fiz essa aula completa Passo a passo Para você E também deixei Essa grande oportunidade Para você Para você Que ficou Até o final desse vídeo Tá? Bom Se você ainda Está em dúvida Não sei Se eu vou fazer Galera Faz pelo menos Gera o boleto Que o boleto Ele vai durar Durante dois dias Úteis Você pode aproveitar Depois Se você Querer fazer O pagamento Faz depois O pagamento Com o boleto Mas galera Não perca Essa oportunidade Você pode parcelar Até 12 vezes Também no cartão Galera 12 vezes É um lanche Que você come Final de semana Por mês Que custa você Abrir Um final de semana De comer lanche E ganhar muito dinheiro Pela internet Que você pode depois Comer muitos lanches No final de semana Entendeu? Hoje galera Só não ganha dinheiro Pela internet Quem não quer Então se você Quer realmente Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para você Estar recebendo Esse link Eu vou deixar Um link aqui Para você receber Esse link No seu e-mail Para você poder Aproveitar essa promoção Então Espero que você Aproveite Esse 150 reais De desconto De Desse treinamento Do Fórmula Negócio Online Do Alex Vargas Espero que realmente Eu tenha ajudado você Se realmente Te ajudei Deixa seu like E já se inscreva No canal também Então eu fico por aqui Forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau Tchau